Música Você que não conhece aí, chama descarga lavada, velho Sai quase a mesma coisa do ar lá, não tem fumaça Bacana Aqui é o barquinho de aboia Ali há ele, senhoras do bichão Olha aí, lá em cima é o restaurante Olha aí, bacana, olha ele Olha a largura disso aí, pessoal Só perde a marcha, mas aqui é fundo, hein 50, 100 metros de fundura Lá talvez seja menos Bandeira do Brasil Aqui é nóis Aguardando a hora de almoçar Os companheiros estão vindo ali Eu e o colega aqui aguardando para almoçar Porque tem 20 pessoas a bordo, vai vendo Todo dia eu educadamente espero chamar Eles vão lá e chamam Quando eles me chamam Os caras já estão aqui dentro comendo Hoje eu vou dar Para dar o tomé Hoje eu estou na fila Eu sou o primeiro hoje Hoje eu vou comer esse tentado Voltando para o Brasil Olha a largura, cara Pensa o tanto de água que tem na Amazônia Rio Amazonas Olha a largura disso aqui E aqui está começando a encher, né? Quando enche ele vai lá em cima Naquela parte do verde lá ainda Mera margem lá Aí, ó Rio Amazonas Balsa Brasil Encerrando as férias aqui agora Janeiro está chegando Aí é onde a história Essa balsa é uma das menores Ela pega só 10 carretas, parece Pega até mais, né? Mas tem outros produtos A água que abastece o mundo está aqui, ó Amazônia Brasil